Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, olha isso, rapaziada, ele viu aqueles vídeos que eu tava fazendo, acordando a viviança e tá me perturbando porque ele sabe que, rapaziada, essa Sputnik causa um barulho danado, não é não? Esse daqui vai ser sua meta, eu vou deixar fazer isso, vamos aproveitar, rapaziada, que tá de noite, mano, tamo aqui na laje do menino Arana, tá de noite, aquela ali é a lua, certo, meus parceiros? Tá de noite e, mano, nem sei que horas são, mas tá todo mundo doido aqui, vai acordar todo mundo, certo? Só deu uma rasgadinha aqui, rapaziada, porque eu fui pro X1 com o menino Arana, com ela, X1 de Sputnik, cortei ele três vezes perto, você acredita? Só passei três vezes ali na rua, acredita? Ele perdeu a dele, não, peraí, peraí, faz certinho, faz certinho, aí, ó, põe aqui, vamos colar, rapaziada, peraí, peraí, cuidado pra ela não ficar apensa, mano, senão você não vai conseguir puxar ela no alto, não, faz certinho, faz certinho, tá preparado? Aham? Claro, você vai conseguir colocar ela no alto daqui? Cadê o Luan? Ô Luan, cheguei aqui pra você saber o que ele vai fazer, então, rapaziada, tamo aqui sinanciando mais um vídeo pra vocês Ixi, cadê, cadê, cadê tá o celular aí? Gravou o vídeo dormindo? Eu dormindo? Ixi, tá feio, deixa eu ver esse vídeo, cadê aí, mostra aí seu celular? Ah, ele falou que gravaram o vídeo dele dormindo aí na cama, vinha falar que era eu Não, no meu celular, você que sabe a minha senha? Ixi, tá um maior mistério isso aí, hein, mano? E agora? Eu nem lembro a senha Cadê, mostra aí, mostra aí, que eu quero ver Que eu tava dormindo, só que eu tava sonando O Petterson tá mexendo no saco pra poder gravar aquele vídeo do... Acordando a vizinhança com a Sputnik, porque ele viu que faz o maior barulho danado, mano Tá, mesmo, até você tá, ó, cara de sono aí, ó Cadê, deixa eu ver o vídeo, deixa eu ver o vídeo, se liga, rapaziada, o vídeo que gravaram é do Petterson Quatro vezes, daí eu... Tô calando, rapaziada, tô calando Ô, ô, peraí, peraí, segura aqui, segura aqui É, já faz o favorzinho pra gente, já vai correndo até ali a caixa d'água pulando, porque você falou palavrão Vai, o procedimento você já sabe Aí tá da hora, perna junta, tá da hora, vai, perna juntinha Vai, 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 perna juntinha, tem que correr até a caixa d'água e voltar, só uma vez, vai Vai, 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 tem a caixa d'água É isso aí, rapaziada, falou palavrão, já sabe o procedimento Isso, vai, 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 tem que bater a mão lá Foi E o que que você recomenda? Não fale palavrão Rapaziada A gente tá colocando essa meta também aí pra molecada, porque eles, mano, são muito atentados, mano Fica falando palavrão toda hora e isso não é legal Ô, se você enroscar ela aí, eu quero ver, viu Mano, tá sem muito vento, mano, tem que jogar ela lá na frente, lá Aí, vai, vai, vai Olha, mano Vai dando largada assim que ela sobe Ixi, escapou a linha da mão dele, mano Eita, meu Deus Pera, pera, toma cuidado O quê? Banquinho? Ixi, mano, eu não sei onde que foi parar, não Rapaziada, o Peterson vai tentar colocar ela no alto primeiro Já dá pra fazer um vídeo pra ele tentar colocar isso pro dinique Mas, do jeito que o bicho é ruim Ele é ruim pra caramba colocando pipa no alto, não é? O que você vai fazer com o seu PC? Não, eu vou gravar um vídeo e depois eu coloco Mas você tirou tudo do PC? Ah, porque senão não ia dar pra colocar aqui Ah, você vai gravar vídeo do quê? É, fazer uma flechinha Vai fazer uma flechinha de sacola? Vou Vai postar no seu canal? Qual que é o seu canal? Então já fala pro pessoal ir lá assistir Rapaziada Olha o canal do homem Olha o nome do canal do homem Luanzito Luanzito Por quê? Por que que é Luanzito? Por causa da Luanzito Rapaziada, passa lá no canal dele, mano Eu vou deixar na descrição, tá bom? Ele tá começando agora no canalzinho dele Já vai começar a fazer vídeo de pipa também com nós Certo? Então passa lá pra fortalecer Comenta no último vídeo dele que veio pela Luanzito Não achou o banquinho? Não Então vamos assim mesmo, mano Vamos Ô, tem ninguém lá embaixo pra falar pra levar pra nós ali, mano? Porque se fala pra levar pra nós ali já dá certo Não dá não? Tá Eita coisa danada, mano Eu vou te ajudar a colocar aqui Rapaziada, eu vou ajudar ele a colocar no alto, mano Quando a gente vai mais ou menos no alto aqui Eu volto aí porque vai dar um trabalho pra ele colocar sozinho aqui Que eu já tô até vendo Calma aí, parceiro Eu vou te ajudar nessa Conseguimos colocar no alto, mano Olha isso Olha onde que ela tá Vai, peraí Nossa, olha o barulho dessa raia, Peterson Meu Deus Olha 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 a tropa Levanta, levanta Vai, só puxada Mano do céu, rapaziada Ô, tá muito louca, não tá? Manda linha, manda uma linha, manda uma linha Cuidado Rapaziada Até cachorro já tá latindo tudo, mano Levanta, levanta Boa Manda linha, manda linha, manda linha Senão vai roscar, mano Manda linha, manda linha Rapaziada Mano, que louca, mano O barulho dela tá danado, bicho Olha Ô, manda um pouco mais linha E passa bem perto das casas ali, mano Que os cara vai ficar doido Aí, manda pro alto Ó, os cara já tá descendo aqui, ó Ixi, mano Os cara já tá querendo descer Aqui já fala Que barulho é esse aí, mano Não quer saber de nada não, hein Aí, se os cara vim falar Que é você que tá nas ideias, hein Não sou eu Ô Você tava hoje na escola com o cano? Não Por quê? Ah, porque eu ouvi um barulho É, não era nóis não, mano Rapaziada Olha os moleques aparecendo lá Ô, tá dando pra ouvir o barulho da raia aí? Tá, poxa Levanta ela, levanta ela Aí Rapaziada, ela tá lá Mano, olha isso daqui Não dá nem pra ver direito Levanta Ixi, agora a gente tá na frente da luz, mano Opa Aí, pôr pro alto Aí, roscou no poste perto O que é isso? Aí, saiu Olha aqui, tropa Mano, tá aqui em cima, ó Nossa Meu Deus Rapaziada, deixa eu ver Tá da hora? Mano, deixa eu mandar a linha Deixa eu ver Deixa eu tentar cortar também Segura aqui Consegue tocar a nave? Claro Vai, deixa eu ver como que tá Olha isso Nossa, mano Nossa Mano, ô, Petson Essa Sputnik, mano É muito boa ela, mano Olha Olha Ah Mano, olha o barulho dela, mano Pô, tem uns moleque que já saiu ali pra fora, mano E os cachorro tudo latindo, ó Por causa do barulho Olha Olha o barulho Se liga Poxa Mano, parece aquelas velocidades Não parece, mano? É Eu ia falar isso Só que esse bagulho aqui foi feito em casa Tola Pode, dá uma puxada Vai, faz você, mano Vai Tala a porta Meu Deus do céu Deixa eu fazer, deixa eu fazer Mano Olha isso Olha, mandando marcha Aí, se os caras virem aqui Eu não quero saber de nada não, viu, mano Se acordar Olha, mano Arrasta mais pra lá, pra direita, mano Puta merda Aí Em cima das casas, certinho Olha Descarrega um pouquinho mais, mano Você que vai ir? Ô, curtiu? Tá chave Meu Deus, mano Ei, quem colocou essas abelhas do lado? Foi nóis Saiu lá no canal Rapaziada, a gente fez um... Mostrou um vídeo pra vocês Como que faz essa Sputnik, mano É muito fácil de fazer E faz um barulho danado, mano Ó Pra mandar mais linha Pra pegar os vizinhos lá de trás, né Oi Vai gravar amanhã? Não Vou embora Não, amanhã não Tá dando pra ouvir o barulho dela? Tá da hora, né? Olha, rapaziada Mano do céu Aí, Pedro Cuidado, vai afundar na rua, mano Rapaziada, Pedro Você é doido, mano Ai Fundou Levanta, levanta Cuidado Mano, os caras Ô, Peterson Os caras vão ficar doidos, mano Para de fazer isso, mano Meu Deus Ai Levanta pra volta Boa Puxa, puxa, puxa Mano, olha isso Ô Tirar ela do alto Pra gente ver como que tá Ela deve estar toda rasgada Sabia? Mano, não tô nem mais enxergando ela Agora ferrou, Peterson Ah, tá ali, tá ali, tá ali Pedro, vamos tirar do alto, mano Vamos tirar do alto Senão os caras vai ver Vai querer vir aqui Vai descobrir de onde que tá vindo, mano Puxa Eita, nós Será que ela tá toda rasgada, mano? Vai, vai, vai Levanta Tira do alto, tira do alto Olha a tropa Nossa, Peterson Ela tá toda rasgada, mano Puxa, 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 puxa Puxa muito Eita Puxa, puxa Eita Ai, meu Deus Eita Ai, eita Ah Não acredito que você fez isso Que mentira, piado Mano Nunca mais Vai pulando Já cansou? Então já aproveita aí Já vai Vai e volta Vai e volta Vai e volta pulando Já falou palavrão Você já sabe Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Volta, 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 volta Volta, 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 volta Vai, vai, vai Já era Tá bom O que você recomenda? Não fala palavrão Rapaziada O bagulho aí Tô dentro do cano ali, mano Meu Eu falei Tô dentro do cano O que que eu falei De palavrão? Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Que nós vamos gravar um resgate Agora, mano Pelo amor de Deus Mano, vai dar muito trabalho Ele tem que passar lá por cima Por dentro do cano, mano Ah, mano Eu não acredito nisso Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Pera aí Pera aí Pera aí, mano Toma cuidado Pera aí Deixa aí Mano, pera aí Deixa aí Senão você vai rasgar Deixa que eu tiro Rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui Certo, meus parceiros? Porque Mano, pera, Peterson Senão você vai rasgar, mano Rapaziada Senão ele vai acabar rasgando E vai dar mó trabalho De tirar esse bagulho daqui Que eu já tô até vendo Ela entrou dentro daquele cano Então Rapaziada Olha isso daqui, mano O tanto de folha que rasgou Rasgou inteirinho Do lado de tanto puxão Eu não quero saber de nada Se os caras vêm reclamar aqui de nós Vai nada? Você que manda no bagulho, né não? Claro Vamos de marcha Rapaziada Deixa muito like nesse vídeo Se você gostou Não, mas nunca mais eu faço uma cagada dessa O quê? Deixar ela rodar E roscar bem ali, né? Rapaziada Deixa muito like nesse vídeo, certo? Você que é novo no canal Não esquece de se inscrever Certo? Vamos de marcha O Petson Fez um barulhão com o bagulho Eu também puxei A raça raia, rapaziada Faz um barulho muito grande O Luan também puxou E o que você fala pros caras? Qual que é o procedimento? Os procedimentos vocês já sabem, entendeu? Inscreve no canal do Alan Inscreve, ó E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, rapaziada É isso, vamos de marcha Pra não perder a notificação Ixi, dei uma notificação E é isso, tropa Vamos de marcha Tchau, tchau Fizemos um barulho E aí, não quero saber de nada, hein O bagulho tá louco É pra todo mundo, mano E aí